E aí eu sou, estamos aqui com o final de O Diário Amikoto, vamos só abrir aqui a porta do closet para estar aberta, está totalmente escuro dentro, e consigo mesmo ver meus pés, é melhor ter algum tipo de luz antes de entrar, entrar? Ai meu coração meu, por que fazer isso? Dentro do closet, ligar a lanterna, que noio, largados dentro do closet, havia cadáveres não identificáveis, examiná-los melhor, um fedor forte vem de dentro do closet, cheira uma mistura de lixo com vômito, ai que nojo! Os cadáveres não tem feridas visíveis, eles morreram de fome, são corpos, um corpo feminino e dois masculinos, devem ser a mãe e o pai da Anikoto, e... O Yukimaru, acho que deveria fingir que não vi nada disto, saí do closet. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mataram? Mataram? Tenho quase certeza, de ter aprendido para não entrar no meu quarto. Você viu? Não viu? O meu segredo? Mataram? Você está tremendo? Foi difícil para mim, sabe? Bora ver o que eu tenho para dizer? Escutar. Obrigada! Bem, quando era menor, não era o tipo de garota que faria algo assim. Não era o tipo de garota que todos queriam maltratar, parecia muito acabada. Ela sempre estava super triste e era burra, facilmente enganada. Até mesmo, mamãe e papai desistiram de mim. Você realmente não consegue fazer nada, diziam a mim, de novo e de novo, dia após dia. Eu tentei muito, eu realmente me esforcei, mesmo sendo um caso perdido para as minhas amigas professores. Eu não queria que meus pais me jogassem fora também. Ai que medo. Eu tenho... Depois de muito esforço... Como consequência... Como consequência... Cheguei onde estou hoje, aqui que eu não existo mais... Ou eu descantei... To já do meu jeito certo! Mandei... Tudo! Prontos minhas atitudes e aparência ficaram mais brilhantes e alegres... Todos me amavam. Ele não me trataria mais Foi o que eu pensei Mamãe e papai não me aceitavam Eu não me entendiam Eu não Mesmo Se desse estudo que eu tinha Eles continuavam Não me aceitavam Eles Não me aceitariam Então Imagina que deve se dar a eles Com uma educação adequada Assim que eu desse o meu melhor Em crianças direito com amor e carinho Eles sonariam boas crianças Então cuidei da mamãe e do papai Todos os dias Tenho todo o meu melhor todos os dias Fiz tanta comida gostosa para eles Deveria haver um dia quando eles me entenderiam Eu acreditei no verdade nisso Mas eu errei Mamãe e papai Ficaram frios Era quase como se eles parassem Eu acabei de respirar Onde eu estava mais Estava começando a me perguntar Se havia algum motivo para eu viver Mas Então Yukimaru apareceu Ele me disse Eu gostava de mim Então pensei que talvez ele pudesse me entender Porém o Yukimaru Descobriu o segredo Deixou ele com medo Antes de fugir E eu o capturei Tudo mais Chegou que as coisas estavam ficando fora de controle Mostrador Então Vem que o Yukimaru vai ficar comigo Para sempre Como a mãe e o papai Mataram? Você irá fugir também? Três finais Três Fugir Ficar lá no Mikoto Abraçar o Mikoto Mataram Mataram O que você está fazendo? Eu Sou uma assassina Fica comigo Provavelmente acabará morto Se eu não irá fugir Mataram Você foi dizer mata Mataram Eu realmente estraguei tudo O que eu devo fazer? Se eu te perder Ficaria completamente sozinha de novo Então Então Acho que eu acabaria Onde mamãe Papai E Yukimaru estão Tenho que ver de novo E me desculpar Eu preciso Acho que não posso Dizer pra ela Não tinha nada Mataram Sou uma grota má Só queria que o meu papai Me elogiassem Só queria que Me dissesse que ia entender Que Por dar tão duro É só isso Como Como que vai acabar desse jeito? Eu lamento Eu lamento Enquanto Estava chorando E eu fiquei quieto Só apertando bem forte Eu pergunto Será que a hora Eu fui capaz De dar a ela O verdadeiro entendimento Que tanto queria Fiquei com ela o tempo todo E imaginei Que o tempo iria curar Seu coração Ei veja Patron Olhe Você tá nevando Não Jura Patron diz nada Ah não sei Vamos fazer um boneco de neve Continua me divertindo Fazendo um boneco de neve Em De luz Há muito tempo Todo dia Eu ficava brincando na neve Até escurecer Minhas mãos e meus pés Ficavam tão congelados Mas quem tá Mesmo deixando-as Estendidas perto da areia Era a melhor sensação do mundo Brincava sempre sozinha Porém Eu sempre quis muito Ter uma guerra de bola Neve com alguém Porém Agora tenho você Para brincar E rir Não estou mais sozinha Será que você está aqui Depois disso Seus olhos Desabaram em lágrimas Dia após dia Ela continuava a chorar Nunca desiste dela Para ter certeza Se ela não Não se mate Sempre estive ao seu lado Então Filamento chegou O primeiro inverno Desde que nos conhecemos Mikoto lentamente Recuperar sua Sua felicidade Eu era capaz de ver Seu rosto Sorrindo de novo Eu Eu te amo Olhava para a felicidade Da Mikoto Seu rosto Sorridente Por um bom tempo Final verdadeiro Final verdadeiro Acabou Acabou Finalmente Ai eu estou cansado Estou Acordecido Para caramba E estou cansado Demais E Ai eu vou morrer Aqui Meu Deus do céu Só manda o Rentaio Para mim Não sei porquê Tá né Mas acabou Vou deixar os créditos Tô rolando Tô rolando aí Rapidinho Essa Mikoto Engraçada Hein Mikoto Mikoto Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E Até o Visto Adeus Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal